Olá Deus te abençoe graças a Deus sejam muito bem-vindos ao programa mudança de vida hoje Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe muito, muito você Que ele realize o desejo do seu coração, realize seus sonhos, te dê força, ânimo, coragem para se levantar e avançar em fé Confia no Senhor, confia no Senhor de todo o seu coração Obedeça, o que está difícil? Como são poderosos os que obedecem a sua ordem Quem são as pessoas poderosas? As que obedecem ao Senhor Aquelas que se submetem à vontade dEle Que fazem dEle a prioridade Que honram Que honram o Senhor Que o buscam em primeiro lugar Que se submetem a Ele A despeito de dores Dificuldades, vontades, sentimentos Olha que escritura Como são poderosos os que obedecem a sua ordem Você encontrou uma pessoa poderosa? Encontrou uma pessoa obediente Enquanto uma pessoa obediente Encontrou uma pessoa poderosa Você vê que há poder na obediência Obediência é igual a poder Você quer ser uma pessoa poderosa? Obedeça Para de dar tanta importância a sentimentos Sabe, às vezes eu vejo as pessoas Tomada Tomadas por sentimentos Ah, mas eu não sinto Ah, mas eu sinto Ah, porque eu não quero Ah, mas eu quero isso Vamos ficar com o que nós sabemos Fica com o que você sabe E não com o que você sente Acha, pensa Com o que alguém falou Com o que você sabe O que você sabe? Você sabe o que deve fazer Sabe onde deve estar Sabe a resposta certa Eu sei que você sabe Que resposta dar A um problema A uma situação A um momento difícil Responda com a fé Faça o que é certo Diante de Deus E você Vai ser uma pessoa poderosa Pedro Os outros apóstolos Responderam É preciso obedecer Antes a Deus Do que aos homens E homens Inclusive eu Eu preciso obedecer A Deus E não a mim E não a outra pessoa Eu vou obedecer a Deus Ah, mas eu quero tal coisa Mas o que Deus quer A tal pessoa Disse isso O que Deus disse Então Quando você decide Obedecer a Deus Não a você E a ninguém Mas a Deus Você é uma pessoa poderosa E você vive a glória de Deus Num nível Quando você está ali Naquele momento Em que você tem que Bater o pé E dizer Não Eu vou ficar Com o que Deus está falando Sua carne não gosta Pessoas Que estão ao seu redor Não gostam Familiares Principalmente Vão se opor Mas você tem que tomar Uma decisão É Não dá Ou você vai ficar Do lado certo Do lado certo Que é do lado de Deus Submisso Inteiramente A ele Ou você vai ficar Se dividindo E aí você não vai A lugar nenhum Você vai perder Sua vida E nós não podemos Fazer isso Não, não Não joga Sua vida fora Com bobagens Com sentimentos Com opiniões Com covardias Às vezes a covardia De não conseguir Dizer não Para uma pessoa E para dizer sim Para Deus Nós vamos ter que dizer não Para nós E para muitas pessoas Nem sempre Nós vamos gostar E as pessoas Que estão ao nosso redor Vão gostar Mas a decisão Tem que ser tomada Eu preciso tomar A decisão Ou eu vou obedecer A Deus radicalmente E ficar onde eu sei Que ele me quer Ou eu vou ficar Me enganando Me dividindo Tentando conciliar E às vezes Não dá para conciliar Não Você tem que ser radical Tem que dizer não É assim que eu vou Eu decidi viver É onde eu vou estar É o que eu vou fazer E ponto Né? Agora porém Declaro o Senhor Voltem-se para mim De todo o coração Com jejum Lamento e pranto Olha O que o Senhor disse Rasguem o coração E não as vestes Porque eles faziam Tantos movimentos Religiosos E rasgavam As vestes E tentavam Mostrar um arrependimento Que o Senhor estava dizendo Não é genuíno Vocês precisam De um arrependimento Genuíno Porque o que é Arrependimento? Mudança Então o Senhor estava falando Eu quero uma mudança Aqui Vocês precisam Se voltar para mim Com o coração Rasgado Vocês precisam Se humilhar Diante de mim E eu sei Que esse é o caminho Da vitória Priorizar a Deus Valorizar As oportunidades Que Ele tem Nos dado A oportunidade Da vida Do hoje De ter As portas Da igreja Abertas E você poder Congregar Estando no templo Com a sua família Então você precisa Parar E E responder Para você Peraí Até quando Você vai Permitir Tantas coisas Ocuparem O lugar Que é de Deus Até quando Você vai Dar tantas Satisfações Se preocupar Em ficar Dando satisfações Para um Para o outro Se eu Quero Servir O Senhor Eu vou Ter que Tomar Decisões Radicais Eu vou Ter que Romper Comigo Com as Minhas Vontades Às vezes Com pessoas Com um Padrão Com um Sistema Eu vou Ter que Romper Não dá Para Servir A dois Senhores Não dá Para viver Aí ó Oscilando Ora Eu estou Na fé Ora Eu estou Na incredulidade Ora Eu estou Na igreja Ora Eu já Não estou Ora Eu quero Ora Eu não Quero Peraí Se eu Estou Andando Com Deus Deus Tem que ser Tudo Para mim A minha prioridade É Eu preciso Ter assiduidade Na presença Dele Na igreja Eu preciso Valorizar As oportunidades Que ele Tem me Dado Buscar O Senhor Enquanto Se pode Achá-lo Invocar Enquanto Está Perto Busque O Senhor De todo Coração E ele Vai Responder Buscar Me Eis E Me Achareis Quando Me Buscar Desde Todo Coração Clama A mim E Responder Te Ei E eu Vou Mostrar Coisas Extraordinárias Eu Eu Preciso Nutrir Essa Fome Por Deus Sabe Quando eu Vejo Uma Pessoa Que Não Tem Compromisso Com Deus Ela Não Ora Ela Ela Não Tem Um Devocional Ela Não Tem Tempo Para Deus Ela Ela Não Tem Assiduidade Na Igreja Ela Não Aproveita As Oportunidades Para Estar Buscando A Deus Eu Já Disse Para Pessoas Por Exemplo De Uma Pessoa É Não Aparecer Porque O Pastor A Liderança Principal Não Estava Lá Peraí Eu Não Posso Estar Apegada A Homens Eu Tenho Estar Apegada A Deus Eu Sempre Conto Que Lá Trás O Pastor Podia Ter Certeza Que Podia Cair A Tempestade Que Fosse Ou Fazer Um Calor Assim Absurdo Que Eu Primeiro Eu estava Grávida Do Fer E só Tinha um Mu Depois Já estava Com o Fer Então Eu Meus Filhos E minha Mãe Iam estar Lá E Aconteceu Eu me Lembro De uma Quinta Feira Estar Eu Minhas Crianças Minha Mãe E a Mulher Do Pastor Tinha Mãe Ninguém E eu Vou Dizer Uma Coisa Para Você É Exatamente Porque Naquele Dia O Pastor Que Era Liderança Principal Não Estava Então Tinha O Pastor Auxiliar E Então Ninguém Foi E Eu Digo Para Você O Quanto Eu Fui Abençoada E Eu Digo Que Eu Sou Até Hoje Por Cada Culto Eu Posso Não Me Lembrar De Todas Aquelas Pregações Mas Aquela Comida Espiritual Foi Me Ajudando A Vencer Um Dia De Cada Vez E Eu Sempre Falo Que Eu Tenho Que Agradecer A Deus Para A Quantidade De Problemas Que Eu Tinha Porque Eu Tinha Que Ter O Foco Só Para Deus E Eu Não Podia Me Dar O Luxo De Ficar Escolhendo Quem É Que Pregar Para mim Sabe Eu Precisava Eu Precisava Estar Na Igreja Eu Precisava De Deus Aliás Eu Preciso Mas Naquele Tempo Só O senhor Sabe Situação Financeira Horrível Uma Gestação Dificílima Um Filho Doente Diagnósticos Horríveis Sabe Situações E situações Dificílimas E se Não fosse Deus Eu Não Teria Conseguido Então Eu Precisava Estar Na Igreja Eu Precisava Daquelas Mensagens Eu Precisava Daquela Pregação Eu Precisava E eu Eu fui Em busca Eu fui Para a Fonte Eu ia Buscar A Bíblia Manda Você Buscar Eu Fui Buscar Nós Não Podemos Esperar Que Alguém Venha Nos Conduzir Ou Esperar O Momento Perfeito Nós Precisamos Tomar A Decisão Eu Vou Buscar A Deus Eu Vou Me Aproximar De Deus Eu Vou Fazer A Minha Parte A Minha Parte Eu Me Lembro Ainda Na Celso É De Até Corrigir O Pedroso O Pedroso Vai Lembrar Disso Que Ele Estava Fazendo Uma Campanha Numa Empresa E Aqueles Empresários Começaram A Não Dar Aquela Importância Então Teve Dia Deles Não Aparecerem E Ligar Ó Bispo Faz Pode Fazer Oração Aí Com Todo Mundo Tal Ora Deixava Ele Esperando Ora E Eu Falei Escuta Se A Fé A Fé É Algo Individual E A Fé Sem Obras É Morta Você Está Dando Um Mal Testemunho Você Está Passando Uma Mensagem Erradíssima Porque Eles Estão Sendo Irreverentes Negligentes Você Tinha Que Parar E Dizer Assim Não Como Assim Eu Vou Fazer Uma Oração Aqui Vocês Têm Que Ser Os Mais Interessados Em Estarem Aqui E Clamar Na Na Verdade Vocês É Que Têm Que Clamar Eu Só Estou Aqui Como Apoio Eu Não Posso Querer Mais Do Que Vocês Eu Não Posso Desejar Mais Do Que Vocês A Empresa De Vocês O Negócio De Vocês E Quando Ele Teve A Coragem De Fazer O Posicionamento De Se Posicionar É Eles Não Gostaram E Resumindo A História Quando Você Perde A Fome Pelas Coisas De Deus Aquela Empresa Foi Caindo Foi Caindo Até Que Aquilo Tudo Desmoronou Por Que Porque Agora Eles Estavam Numa Posição Mas Eles Não Tinham Estrutura Musculatura Entendeu Não Tinha Músculos Espirituais Para Suportar O Peso Da Benção Então Eles Estavam Tratando Aquilo Ou Seja Foi o que Eu disse Para Ele Nem Eles Acreditam Você Vai Fazer Uma Campanha Num Lugar Que O Cara Não Acredita O Cara Chama O Pastor Pede Para O Pastor Mas O Cara Não Está Lá Não Participa Né Tinha D De Estarem Orando Estarem Atendendo Pessoas Oi Como Funcionar Eles Tinham Que Estar Mais Comprometidos Ali Famintos Sedentos Fervorosos E Receber Aquele Apoio Com Reverência Com Gratidão Parar Tudo Né Vamos Parar Tudo Eu Paro Tudo Não E Começa Assim Né E Se Você Não Se Posicionar Você Está Mandando Uma Mensagem Erradíssima Né A A A Liderança Tem Que Parar E Dizer Não Peraí Você Está Desrespeitando A Deus Está Me Desrespeitando E E Não Não Pode Ser Assim Não Se Você Não Está Dando Valor Para Isso Eu Vou Cuidar De Quem Fazer Igual Paulo Né O Paulo Quando Os Judeus Estavam Valorizando O Que Ele Estava Ensinando Sobre Jesus Ele Bateu Os Pés As Sandálias E Falou De Agora Em Diante Eu Vou Pregar Para Os Gentios Porque Estou Livre Do Sangue De Vocês Vocês Só Querem Questionar E Cobrar E Estão Desprezando Né Não Chega Não Vou Jogar Pérolas A Porcos Chega Tem Gente Que Só Despreza Aí Ele Diz Que Ele Quer A Ora Por Mim Não Você Tem Que Orar Vem Fazer Um Trabalho De Oração Ok Vamos Mas Você Tem 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 Precisa Estar Mais Comprometido Do Que Qualquer Outra Pessoa Ninguém Pode Estar Mais Comprometido Com A Sua Vitória Do Que Você Mesmo Ninguém Em Obedecer Em Se Submeter Sabe Em Se Honrando Reverenciando Dando Prioridade A Deus Porque Não Vai Vencer De Outra Maneira Se Deus Não For A Prioridade Deus Tem Que Vir Em Primeiro Lugar Então Olha Rasgue O Coração Não As Vestes Voltem Se Para O Senhor Seu Deus Pois É Misericordioso E Compassivo Muito Paciente Cheio De Amor Arrepende Se Não Envia Desgraça E Ainda Continuando Diz Ele Ainda Passe Deixe Uma Benção Então Muda Não Fica Aí Dizendo Que Deus É Tudo É Maravilhoso Mostre Isso Chega De Movimentos Chega De tantos Elogios E Isso Não Não Vamos parar Com isso Vamos rasgar O nosso coração Vamos nos Humilhar Vamos nos Arrepender Que é mudar Se Aproxime Do Senhor Com o coração Rasgado Humilde Quebrantado Se Humilha Diante Dele Deus É Alérgico A Orgulhosos Quantas Vezes Eu vi Gente Gemendo Por Causa Do Orgulho Um Orgulho Um Orgulho Terrível Eu costumo Dizer Que falta De Identidade E Orgulho É Uma Bomba Atômica É Destruição Quando Eu Encontro Uma Pessoa Sem Identidade E Orgulhosa Meu Deus É Amargura É Rejeição É um monte De feridas Que não foram Tratadas Chega Se Humilha Obedeça Dê lugar A mudanças Reverencie O Senhor Ninguém Pode Estar Mais Comprometido Com a sua Vitória Com a mudança Da sua Vida Do que Você Mesmo Sejam Praticantes Da palavra E não Ouvintes Enganando Vocês Mesmos Pratica O que Você Tem Ouvido Honre A Deus Priorize O Senhor Se Humilha Diante Dele Obedeça O que É Difícil Se Comprometa Com a sua Vitória Fazendo Tudo Que For Preciso Reverenciando O Senhor Altamente E você Vai ver O que Deus Vai fazer Por você Está aqui Acabei de ler Para você Ele é Misericordioso E compassivo E muito paciente Cheio de amor E se Estava Previsto Virar Algo Ruim Se Arrepente Se Não Envia Desgraça Ainda Passe Deixe Uma Benção Levante Se Hoje Com a Decisão De que Você Vai Se Alinhar Com o Senhor Que Você Vai Ser Essa Pessoa Poderosa Que Obedece Que Se Curva Diante Dele Ora Por Fome Se Comprometa Com Ele Chega De Na Força Do Braço É Pelo Espírito Não É Por Força Nem Por Violência É Pelo Espírito Dependa De Deus E Deus Vai Fazer Na Sua Vida Ame A Deus E Se Me Amar Desguardareis Meus Mandamentos Honre O Senhor E Quando Nós Honramos Nós Damos As Primícias Busque-o Em Primeiro Lugar Busque-o Em Primeiro Lugar No Jejum Que Eu Chamei Da Ressurreição Aproximem-se De Mim E Eu Vou Me Aproximar De Vocês Eu Ainda Falei De Um Princípio Mais Elevado Do Que Semeadura E Colheita Que É Da Benção Que O Senhor Jesus Falou Mas Que Você Atrai Para Sua Vida Buscando-o Em Primeiro Lugar Buscando-o Em Primeiro Lugar Leia o texto Você vai ver De Mateus 6 Se Aproxime Do Senhor Como Nunca Você Vai Ver A glória Dele Se Crer Desejar Quiser Orar Comigo Prepara Algo Que Queira Que Receba A oração Eu Volto Já Para Nós Orarmos Senhor Meu Deus E Meu Pai Eu oro Por cada Vida Querida Que está Comigo Meu Senhor E peço Para que Essa palavra Tenha Entrado Hoje De uma Maneira Senhor Que tenha Mudado Radicalmente A visão E Entendimento Dessa Pessoa Que o Temor Tenha Tomado Conta Dela Que Ela Esteja Vendo Compreendendo Tudo Que Ela Até Então Não Estava Conseguindo Ver Por uma Cegueira Eu oro Senhor Para que Ela tenha Clareza Discernimento Coloca A luz Nessas Trevas E Que Que Temor Do Senhor Tome Conta Da Vida Dela Que Hoje Ela Tome Decisões Que Até Então Ela Não Havia Tomado Que Ela Se Comprometa Com Senhor E Com A Vitória Dela Como Nunca Que Ela Se Aproxime Do Senhor Com Coração Humilde Quebrantado Que Ela Rasgue O Coração E Ela Verá Sua Glória Abençoa Lares Famílias Todos Que Enviaram Seus Pedidos Para A Oração Eu Consagro Tudo E Peço Para Que O Senhor Entre Em Ação E Que Hoje Eu Deixe Praticantes Da Sua Palavra E Não Ouvintes Que Só Estão Se Enganando Abençoa Os Meus Amigos E Companheiros Semeadores Eu Profetizo O Dom Da Riqueza Da Prosperidade Uma Unção De Conquista Uma Unção Dez Vezes Mais Levanta Mais Semeadores Porque Precisamos E Onde Esse Programa Estiver Chegando Que Vidas Tenham Sido Libertas Transformadas Quebrantadas E Tenham Se Submetido Ao Senhor Radicalmente Com Arrependimento Porque Arrependimento É Mudança E Nenhuma Mudança É Eficaz Se Não For Radical Obrigada Por Tudo Eu Peço A Tua Benção Dou A Minha Benção E Agradeço Pela Sua Bondade Fidelidade Amém 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 Graças A Deus O Número Do Descrevida É 0 Operadora 11 3296 9449 Rua Taquari 995 Namó Que É Onde Nós Estamos Busque A Deus De Todo O Seu Coração E Você Verá A Glória Dele Conta Com A Gente É Sempre Um Prazer Servir E Se o Senhor Jesus Não Voltar Eu Vou Continuar Aqui Falando De Vida E Mudança De Vida Bom Dia Amém Dia Dia 7 7 Julho As 9 Hora Início Do Propósito De Fé Dos 52 Dias Para Restauração Da Sua Vida Com a Santa Ceia Do Senhor O Muro Ficou Pronto Em 52 Dias Quando Todos Os Nossos Inimigos Souberam Disso Todas As Nações Vizinhas Ficaram Atemorizadas E com Orgulho Ferido Pois Perceberam Que Essa Obra Havia Sido Executada Com A A A A De Nosso Deus O Que Precisa Ser Restaurado Em Sua Vida A Família As Finanças A Saúde A Vida Espiritual O Ministério Mudança De Vida Dará A Grande Largada De Fé Pelo Clamor Da Restauração Da Sua Vida 52 Dias De Fé Perseverança De Busca da Vida De Todo Aquele Que Crê Projeto Semeadores Um Portal De Alcance E Salvação De Almas Temos hoje a oportunidade de fazer a diferença em ser a luz no meio do caminho e mostrar Jesus ao mundo com nossas atitudes você ama com atitudes e você pode fazer mais esteja conosco juntos somos mais fortes